vou te dar duas dicas para você plantar melancia e ter esse resultado olha aqui uma e olha o tamanho dessa outra eu colhi uma agora de uns 8 kg e veja tem uma boa carga, muita floração aí vou te ensinar agora como você vai plantar do jeito certo primeira dica, não traga a sua semente e plante aqui você vai plantar do jeito que eu vou ensinar agora que você vai ter assim, lindo resultado melancia 100% orgânica no seu sítio, chakra ou na sua horta então acompanhe comigo, compartilhe e me segue deixe um comentário e vamos plantar você vai arrumar a caixinha de leite dessa você vai cortar e vai botar um substrato bom um esterco aí agora vamos botar aqui umas 4 sementes peguei aqui 4 sementes você vai vir aqui agora e colocar essas 4 sementes aqui feito isso, cobre com uma camada bem leve olha aí gente aí agora vai regar essa água aqui já está adubada com 5 dias vai germinar quando tiver assim já pode transplantar você vai ter melancia igual ao começo do vídeo compartilha, me segue e deixe um comentário aqui já se vou passar ou eu vou e eu vou